O Eric tá aí no MotoGrid há um... há bastante tempo aí já. Não, muito tempo, cara. Ele começou com um fotógrafo aí de cima, ele tirava... Até tem uma história curiosa que a gente vai contar aqui, né? Vamos, vamos. É uma história bem curiosa isso daí, cara. Acho que foi a história hoje engraçada e mais louca da minha vida, assim, de... Caraca, eu não sei dessa história. Essa aqui foi... A gente dá risada. A gente dá risada, mas no dia... Na época foi meio tenso. Não, na época foi ligação, era telefone pra lá, telefone pra cá, liga pro cara, Saiu na TV, tira da TV, vai, não sei o que, pelo amor de Deus, mas não dá... Não aparece no rosto, não sei o que lá. Nossa, o rosto do cara e o outro falando na emissora e rede nacional e xingando. Como assim, velho? A gente não pode agora pular o Conta Agora já. É, Conta Agora, Conta Agora. Sim, teve... eu não lembro que Pia que foi. Eu vou começar a história e o Eric termina dele, que a dele foi muito mais longa que a minha. A gente tava indo pra, sei lá... Qual evento? Qual almoço? Saímos, acho que foi... Da Itatiaia. Porque vocês sobrevoaram a cidade da Itatiaia. É verdade. Saímos da Itatiaia e fomos até... Algum lugar que ia ser... Valinhos, Campinas... Itatiba ali, fazer na Dona Carolina. Fazer na Dona Carolina, isso daí. Foi isso. Aí, uma da estrada a gente fazia o que na época? Cada um com o seu carro, tal, não sei o que. Parava num posto de gasolina pra se reagrupar. Falava, meu, perdeu muita gente, tal, vamos reagrupar, vamos. Nessa de reagrupar, alguém passou o posto, ou sei lá, e você de cima veio até melhor que eu. É. E, cara, na verdade, assim, eu nem vi exatamente acontecendo, mas, enfim, quando a gente viu... O Bruno quer saber o que tá acontecendo. É, não, vamos por partes que acho que eu nem expliquei como que a gente tava, né? É verdade. Teve um encontro lá, enfim, na Itatiaia, e a gente tava de helicóptero, porque tinha um parceiro motogrid da época, que fazia fritamento, né, dos voos, então eu falei, não, vamos de helicóptero. Ele falou, Eric, vem comigo de helicóptero, que você vai, pega uma lente, uma tele grande... Até hoje as fotos, cara. E vamos tirando... Não, foram as fotos incríveis, as que eu consegui recuperar. É, porque a polícia pegou o cartão de guarda. Aí instalei GoPro no helicóptero, fiz um monte de coisa, porra, pegando umas putas lentes de tele, e aí a gente foi acompanhando o comboio pra fotografar os carros de cima. Umas fotos animais, assim. O Edu, na época, tava com F-Type. MGGTS. Ah, MGGTS. É verdade. Eu tenho a foto, vou pegar a foto que você tirou de cima. Cara, num determinado momento a gente viu que tava trânsito, e a gente falou, não, vamos parar ali no ponto de agrupamento. Com helicóptero. Com helicóptero. Na estrada. Na estrada. Paramos na estrada. Tinha um heliponto ali? Não. Tinha um semi-heliponto, tinha um gramado. Tinha um espaço. Tinha um espaço. Tinha um espaço. Um semi-heliponto. Pousamos com um helicóptero lá. Eles nem sabiam o que tinha acontecido, só pararam. A gente nem sabia o que tinha acontecido. Na verdade, quando a gente tava pousando, a gente viu que tinham batido dois carros, né? Duas Porches. Duas Porches. Foi o único acidente, cara, até hoje, dos eventos nossos. É. E aí, na hora que pousamos o helicóptero, cara, comecei a guardar as minhas coisas pra ver, a gente ia encontrar o Edu, ver o que tava acontecendo. Nisso, eu só vejo a polícia chegando. Aqui. Animal. Ó. As fotos muito legais. Foi nesse passeio. Não, acho que não. Não dá. Onde vai, a gente vai postar. Depois a gente posta. Depois a gente posta. E aí... Cara, a polícia... Me dá o material, me dá uma... Cadê? O que são essas câmeras e tal? Seja, outubro de 2015. 15? 15. Faz tempo, hein? Aí, o cara, não, eu quero documento do helicóptero, o plano de voo, não sei o que lá, e tá tudo apreendido. Não, pegou um policial Crica. Pegou um policial Crica. Não, que não tinha nada. Falou, cara... Cara, a gente tava no plano de voo, porra. Pouso de emergência. Pouso de emergência, acompanhando a turma. Mas imagina o policial, né? Porra. Bate dois portos. Bate dois portos. Um monte de carros. Sei lá quantas Ferraris passando. Um helicóptero pousado na grama, né? Um porto de turma sem placa. O cara já acabaram de tirar da loja. Um 991.1. É compreensível o policial também. Compreensível. O policial... Meu, o policial ali da rodovia falou, meu, o que tá acontecendo? E não é tipo, não parou um Robson? Parou um pouco. Não é um espaçonave. Não parou um... Na borda da Bandeirantes, do Lago Azul ali. Parou num gramado do Lago Azul ali. E... Ah, tá tudo apreendido, tá tudo apreendido. Vocês vão ter que ficar aqui. E nisso o pau comendo. Com o cara do Peugeot brigando com o cara da roda. Treta, a polícia separando esse parado. Cara, trânsito na Bandeirantes, assim... Eu falei, mano... Eu sei que na Bandeirantes... Aí aí chama a polícia. Aí não sei o quê. A polícia fechou a estrada. Vem a televisão. Vem TV. Vem TV. Veio tudo. TV, tipo... Porra, SPTV. É, a local. Aí a polícia falou assim, fechou a estrada. Não, fechou. Fechou a Bandeirantes. Fechou a Bandeirantes num domingo. Fechou a Bandeirantes num domingo. De manhã, sei lá. Meio dia. Não, ele fechou a estrada pra quê? Pra chamar a imprensa. Pra chamar a imprensa. Pra chamar a imprensa. Pra chamar a imprensa. Porque os caras não... Ninguém tava correndo o que aconteceu. Um cara não prestou atenção que tinha que entrar no posto, sei lá. Inclusive o superchefe tava esse dia. Verdade, ele tava. Aí o cara acho que perdeu. Não viu que tinha a entrada. E não viu o caminhão. Ah, ele falou depois. Eu tava olhando o Waze. Quando eu fui olhar o Waze, eu vi o caminhão na minha frente que parou o trânsito. O que eu fiz? Desviei. Quando ele desviou, ele deu no caminhão. Quando deu no caminhão, ele bateu em outra Porsche. Nossa. Porque tava todo mundo... Tipo, ele não tinha como tá rápido. Tava 80 por hora a estrada. Aí o cara do Peugeot falou. Tava um correio. Tava só gritando, cara. Só ali na beira da estrada, no guardrail, eu acho que a gente ficou umas duas horas. Assim, três horas. É isso aí. O sol. O dono do helicóptero. Só gente simples, né? Os caras com a Ferrari parado na estrada. Os caras com a Ferrari parado. Tô prendido. Tô prendido. Imagina, naquela época tinha que produzcar uns 150, 200. Por aí, né? Era tudo parado. E fora todo mundo na estrada, tudo... Agora imagina a cena da TV. Aquele monte de carro. Que era, na época, era mais difícil ver isso. Não era. Aventador S, única do Brasil, Roadster. Era não sei o que, não sei o que lá. E não tinha, tipo, porra. Não tinha. Era um prato cheio pro sensacionalista. Não, a matéria era cena digna de velozes e furiosos. É isso. Falaram que o helicóptero dando o rasante... Dando o rasante filmando o racha. Tirando o racha. E o helicóptero... Como cinegrafistas, um helicóptero filmando o racha. Bem, até agora não tem imagem do racha. Falei, cadê o racha? O que tava com ele? É, porque eles escreviam todas as imagens das câmeras que estavam lá, né? Aí, não, entra todo mundo aqui no... Não era um camburão, né? Mas no carro aqui da polícia e vão pra delegacia. E junte aí. Os dois caras do Porsche, o cara do Peugeot, você... A gente, o proprietário do helicóptero, o piloto do helicóptero... Vai todo mundo pra delegacia. Aí ele liberou a estrada. Quando fizeram a matéria, ele falou, pode, agora liberou. Libera a estrada. Cara, eu sei que na delegacia a gente ficou mais umas 3, 4 horas, assim. Nossa! Você foi embora ou foi da noite? É, fomos embora à noite. À noite, cara. Caraca! E aí? Aí chama a segurança pra ficar do lado do helicóptero. Porque pra não deixar sozinho, não ter furto, saque, sei lá o quê. Segurança de quem? Da polícia ou do seu? Não, do particular. Do dono do helicóptero. É. Aí o dono do helicóptero falou, meu, a gente precisa decolar agora, porque vai escurecer e a gente não vai ter mais plano de voo. Nossa! Então foi um negócio assim, chegamos em São Paulo à noite, no talo, assim, de ter plano de voo pra decolar... Do meio da estrada. Do meio da estrada, num lugar não... Não sinalizado. Não sinalizado. E no fim, acho que a delegada de plantão, uma coisa que faz mais, faz 7, 8 anos, pegou as imagens, sei o quê, enrolou o processo, algumas coisas, e deu, ó, tá sentindo de trânsito sem vítima. Então ela pegou as imagens da câmera dele. E não devolveram até outras imagens, né? Não devolveram, cara. Porque, não, aí ia ser animal. Não, o que era melhor, falou, peraí, mas não aconteceu nada demais mesmo, não tô vendo ninguém correndo, eu tô vendo uma estrada devagar, posso até estar vendo um ou outro mais rápido, mas acho que não tá sendo do limite de velocidade, porque a estrada tava andando a 80. Aí passa um cara a 100 que tá dentro do limite de velocidade, mas parece rápido. Isso, então... Não, eu acho que nem era isso. Nem era isso, cara. Nem era isso, cara. Eu sei que no dia seguinte, cara, eu fui trabalhar na Embraer, era aniversário, sei lá, se era da minha mãe, e eu perdi, foi uma ozona, né? Porque eu ia... Depois ia ter que ir pra lá. Nossa, eu lembro que eu mandei um ensaio pro planetário do helicóptero e falou, como é que tá aí? E, tipo, já tinha acabado o evento, ele tinha voltado. Eu falei, cara, tô aqui na estrada até agora. Tá na delegacia, né? Eu fiquei com ele. Nossa. Aí o cara... É que tinha um cara, um isqueirinho, um cara da estrada, num Peugeot. Tinha que ser num Peugeot, né? Tinha que ser num Peugeot. Que chegou e deu entrevista na TV, porque eles são loucos. Eles estavam correndo e não sei o que, eu dirigindo. Aí eu peguei meu telefone, liguei a polícia. Minha esposa pegou meu telefone e ligou a polícia. Ah, é. Minha esposa pegou o telefone e ligou a polícia. Eu falei, eles estão num sei o que, num sei o que lá. E nisso ele foi peitar o cara de um Porsche. Tudo o cara do Porsche, dois por dois, já puto, ele bateu um carro zero. Ele falou, sobe da minha frente. Ele já berrou com o cara. Inclusive o cara é amigo nosso até hoje. Aquela coisa, né? Tampa a placa e não sei o que. É, pra não aparecer na TV, pra não ficar aquele negócio. E tipo assim, cara, foi realmente um acidente de trânsito. Ninguém tá achando racha, tanto que, putz, anos depois eu fui chamado pra uma revista de São Paulo, a Veja. Pra falar? Não, pra fazer matéria. Não queria. Não queria, não queria. Porque aí veio na época, mas aconteceu isso e aquilo. Eu já vi que se eu não fizesse, iam fazer matéria do jeito que eles queriam. Falei, então vamos. Ah, um monte de pergunta boa. No meio, uma pergunta. Teve um acidente tal dia, não sei o que, não sei o que, envolvendo racha. Eu já sabia, tinha falado com assessor de imprensa, tinha contratado na época um, advogado. Gestor de crise, né? Ih, gestor de crise. Mesmo do faninho, né? Mesmo do faninho. Aí ele chegou e falou assim, tá aqui, ó, o processo já acabou, as imagens, deu o acidente de trânsito sem vítima. Então se perguntaram, você responde isso. Quando chegou aí aquilo lá, falou, cara, eu não sou algo competente pra te responder. Estrada é cada um por si, a gente não faz comboio, não faz nada, não organiza nada em via pública, nunca organizamos, nunca vamos organizar. Não, e assim, e muito claro, e tinha as filmagens do Edu passando o briefing, pós, não pode. É, pós-corre, faz sempre, né? Saiu até um jornal, saiu em tudo o estado, saiu em tudo o estado, aí, por causa do cara do Peugeot, aí chegamos, porque eles estão usando aspas deles, não estou falando o que a gente fez, é aspas do cara do Peugeot. Aí, na hora que perguntaram isso, eu falei, cara, eu não sou algo competente pra te responder, eu acho que você tem que, quem tem que falar isso é o delegado do dia, as pessoas estavam lá, mas eu tenho que, é que, ó, se dedicaram sem vítima, nem botaram na matéria, nem botaram. É, porque você vai fazer o quê? Vai falar com o delegado, vai falar comigo, só que o pessoal procura, né? Não, e sabe o que foi louco depois, cara? Segunda-feira, eu com puta cara de bunda no trabalho, né, queimado, mas queimado não, porque, pô, sempre eu tô solar na Embraer, cascando, e aí chegou um amigo meu do lado, falou, mano, você não sabe, trânsito do caralho, eu tava indo pra casa de não sei quem na Bandeirantes, não cheguei pro almoço, porque tinha uns caras, velho, tinha um helicóptero, ele tinha acidente de carro. Eu falei, mentira, você tá mentindo, ele vai ver o helicóptero pousado ali, né? Eu falei, porra, Pedrão, é isso aqui? Eu falei, porra, foi você? Eu falei, cara, não tem nada a ver, velho, mas, pô, ele falou, Eric, meu, você atrasou todo mundo da minha família, a gente já tinha um encontro. Não, porque eu acho que se não fosse o helicóptero, não é daquele caos todo. Não. Não, porque eu acho que se não fosse o helicóptero, não é daquele caos todo.